Em primeiro lugar, acho que temos que enaltecer todo o comportamento da população do Porto Santo que seguiu estritamente aquelas que eram as recomendações de parte do Governo Regional para responder a esta pandemia. Enaltecer também toda a ação de todo o pessoal do sector da saúde e da proteção dos filhos, assim como das forças de segurança, que tiveram todas um comportamento exemplar e que permitem que hoje, felizmente, o Porto Santo seja uma ilha free Covid. A pandemia paralisou toda a economia local numa fase de relançamento, naquela que era o início dos seis meses da época alta. Infelizmente, teve este episódio e muitas terão de se adaptar, mas, felizmente, o Governo, mais uma vez, atendeu à especificidade do Porto Santo e contribuiu com uma discriminação positiva no acesso aos apoios. Destaque a diferença, que para outros não faz sentido, mas no Porto Santo é importante, que é as quebras de faturação na ordem dos 15% ao invés dos 40% na Ilha da Madeira, assim como uma coisa muito importante, que é este fator de comparação poder ser ao período homólogo do ano anterior e não deste ano, sendo que, portanto, o turismo sazonal seria incomportável para muitas empresas e esta fecha de dúvida é um contributo muito positivo. Mas também os trabalhadores independentes, que não ficaram de fora. E assim, e também, um evento que aconteceu pela primeira vez, mas será certamente o primeiro de muitos, foi a proximidade com que o Governo Regional, em particular a Vice-Presidência, teve a organizar reuniões com os empresários, com todos os agentes, para explicar todos os processos de apoio e esclarecer todas as dúvidas que pudessem existir. Portanto, os apoios estão lançados às empresas e às famílias. Certamente poderão existir outros apoios, mas serão dependentes ainda das respostas da República que se lembrem de apoiar a região. E interessa saber, sim, olhar para o futuro e saber como é que se fará esta retoma. No Porto Santo não há segredo, estaremos sempre dependentes do turismo e apenas quando os mercados abrirem, essa retoma se fará. Até lá, sabemos que este verão, e confesso-me, otimista, teremos, em termos de mercado regional, teremos uma boa fluência, certamente. Dependendo das regras de aviação, poderemos contar com algum mercado nacional. Sabemos que há interessados em fazer esta operação e, neste momento, se há um destino atrativo à região, porque, concorrencialmente, estamos à frente pela resposta que conseguimos dar durante esta pandemia. Portanto, a questão que eu deixo aqui ao Governo é o trabalho que está a ser efetuado diariamente para precaver o futuro, em termos de turismo, em termos de procura, em todo o crescimento, e o que será o Porto Santo realmente daqui para a frente, porque, passando esta fase, que será de algum alívio para algumas empresas, mas não para todas, passando este período de verão, logo a seguir teremos outro inverno e, possivelmente, necessitaremos de outros apoios e de outras atenções por parte do Governo Regional. Obrigado. Obrigado.